As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos apresentar o texto A Funesta Paisagem Humana, do livro Até o Fim dos Tempos, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então à nossa análise de hoje. Os ódios que expocavam facilmente com volúpia devoradora eram sentinelas permanentes e ativas, espalhando vapores morbíficos que empestavam o ambiente em toda parte. Israel era um triste palco, onde se desenrolavam os espetáculos políticos e culturais, religiosos e civis de maneira cruel. Dividido por partidos de natureza diferente, em que se misturavam os interesses sociais, os interesses de fé e de dominação, encontrava-se assinalado por dissensões irreconciliáveis, que se multiplicavam arruinando a sua estrutura humana. Os saduceus, aliando-se ao poder de Roma, não aceitavam a imortalidade da alma, nem a justiça divina, tornando-se epicuristas e gozadores, que se compraziam em desfrutar ao máximo dos despojos que a água romana devoradora lhes deixava na sua condição de hienas do seu próprio povo. Helenizados, omiziavam-se na cultura grega para subestimar as revelações espirituais do povo eleito de Israel, chafurdando na sensualidade e na falta de pudor, invariavelmente ricos eram indiferentes à miséria que graçava em terrível egoísmo, que os tornava detestáveis por todos. Nesse texto, A Funesta, a Paisagem Humana, Amélia Rodrigues vai nos relatar o tipo de ambiente, o tipo de sociedade que Jesus encontrou quando veio apresentar a sua boa nova. Existiam diversos grupos, diversos partidos políticos, mesmo que não tivessem esse nome, disfarçados de grupos religiosos. Israel era um caldeirão de interesses, um caldeirão de corrupção, um local onde as pessoas mais se detestavam do que se prezavam. E aí ela vai nos relatar, nesse primeiro momento, vai nos falar sobre o grupo político, entre aspas, na verdade é um grupo religioso, que eram os Saduceus. Os Saduceus, na verdade, eles eram meio que aliados à Roma. Eles faziam de tudo para aproveitar o que a águia dominadora romana podia lhes oferecer. Na verdade, era um grupo muito voltado para o sensualismo, para a satisfação dos seus sentidos, dos seus desejos, e pouco se importavam, na maioria deles, eles eram bastante ricos, bastante ligados também à cultura grega. Então, eles pouco se importavam com a miséria do povo judeu. De fato, Silva. Exatamente como você falou. Essa seita, o Saduceus, é uma seita que foi criada no ano 248 a.C. E essa seita judaica, assim como outras que haviam, naquela teocracia, que é, na realidade, uma mistura de religião com ações políticas, jurídicas, policiais, que eles tinham esse poder, comandavam aquele Estado de Israel. E os Saduceus, eles, de fato, como Amélia relata no texto, eram moderosos. Tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista, em termos numerários. Eles eram muito abastados. Viviam como ela mesmo comentou. Viviam encastelados, naqueles palácios, naqueles locais de grande suntuosidade. Completamente diferentes, alheio ao povo. E eles tinham características, porque, normalmente, o sumo sacerdote era indicado no grupo deles. E eles tinham uma rixa muito grande com outra seita, que era dos fariseus, que também tinham grandes problemas, eram inimigos diretos de Jesus. E, de uma certa forma, mantinham essa rixa entre elas. Então, é realmente algo que nós devemos prestar atenção, para que a gente possa ter uma ideia de como era esse processo dessa teocracia judaica, a época do Cristo. Continuemos, então. Levantando-se contra eles, os fariseus fizeram-se adversários naturais, em tentativas incessantes para impor-lhes a lei e os profetas, mergulhando no mais absurdo formalismo em detrimento dos conteúdos morais, mascarando-se com uma pureza irreal e sustentando lutas de morte contra aqueles que se lhes opunham ou que simplesmente não lhes fossem simpáticos. Atulhados de pergaminhos amarelecidos, que consultavam frequentemente, os fariseus exigiam o cumprimento de todos os artigos, usando artimanhas hábeis que envolviam o poder dominante, que os evitava com um mal disfarçado sarcasmo. A aparência deles, cuidadosamente preservada, tornava-os distinguidos onde quer que se apresentassem, sempre acusando, discutindo, perseguindo com uma falsa superioridade e um rigor ilimitado. Não vivendo conforme recomendavam, os fariseus exigiam que os demais fossem duramente castigados com penalidades que, não raro, eram muito superiores às faltas cometidas, a fim de, assim, satisfazerem a própria loucura. Mataram os sentimentos de compaixão, de misericórdia, de amor, atrofiando-se na ardência de uma impiedade incomum. Esses puritanistas religiosos seguiam no encalço de Jesus, sem a menor consideração, a fim de surpreenderem qualquer falta que fosse. E, para tanto, os fariseus armavam ciladas para Jesus, ciladas terríveis, sendo sempre desmascarados pelo mestre, a quem eles odiavam com todas as suas forças. Pretendendo combater o helenismo, que se espraiava por cidades como Cesareia, Tiberídez, que se embelezavam com o dinheiro enviado pelos judeus que residiam em Atenas, Antioquia e Alexandria, ambiciosos e sonhadores com a glória dos monumentos e construções que erguiam, desumanizaram-se, perdendo o contato com a realidade de si mesmos e da vida espiritual que eles pretendiam defender. Herodes iniciara a helenização do seu país e os fariseus desejavam destruí-la com métodos que iam da traição, da intriga, até mesmo ao homicídio, se eles considerassem que isso era necessário. Aqui Amélia nos apresenta os fariseus. Os fariseus eram absolutamente contrários aos saduceus. Os saduceus que viviam a vida mais cheia de sensualidades, com um total desrespeito às leis religiosas, eles tinham nos fariseus os seus grandes opositores. Os fariseus viviam com todo aquele rigorismo da lei moisaica e carregavam para tudo quanto é lado, como Amélia nos diz, pergaminhos e ficavam o tempo todo consultando aqueles pergaminhos e exigindo que todas as pessoas cumprissem exatamente o que dizia a lei. Quando, por acaso, eles pegavam alguém em um pequeno descumprimento da lei que fosse, eles puniam as pessoas rigorosamente. Frequentemente, como nos diz aqui Amélia, é uma punição muito superior à falta cometida. Então, eles viviam dessa maneira, perseguindo a todas as pessoas com a cobrança de atos de religiosidade, quando eles, na verdade, não faziam isso. Não cumpriam as leis moisaicas. E, por isso, os fariseus eram também grandes perseguidores e inimigos de Jesus. Eles ficavam o tempo todo atrás de Jesus, querendo pegar Jesus em uma falta que fosse, em algum tipo de contradição com relação à lei de Moisés. E, várias vezes, eles apresentaram a Jesus artimanhas, eles fizeram pequenas armadilhas para envolver Jesus, colocar Jesus em situação complexa, para que, dessa forma, eles o pudessem perder. Os fariseus, de fato, eles eram um grupo formado, um partido religioso de grande prestígio, assim como os saduceus. E, para que a gente tenha uma ideia, fariseu significa, que significa peruxim, separado, significa separado. Eles tinham como ideia que eles eram um grupo da verdadeira comunidade de Israel. As demais não eram, apenas eles. Ou a comunidade santa, e eles assim se achavam. E eles tinham sido criados, esse grupo, para duas práticas essenciais. A primeira, para combater as tendências gregas na sociedade judaica. E a outra, para combater os saduceus, que eram seus rivais. Esses dois grupos, de fato, eles estavam no alto daquela pirâmide da teocracia judaica, daquela organização de Israel. E Jesus conheceu vários deles, entrou em confronto, que eles não gostavam do mestre, por diversas vezes. Mas há um fariseu muito conhecido, que é Nicodemos, que, de uma certa forma, se encanta com as informações de Jesus, e vai procurar em determinada noite, perguntando sobre a questão de como ele, homem velho que era, deveria nascer de novo, e Jesus lhe explica. Você está ouvindo o programa Jesus e sempre. Hoje, estamos analisando o texto A Funesta Paisagem Humana, do livro Até o Fim dos Tempos, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos, então, prosseguir com a nossa análise de hoje. Na confluência dessa descabida luta, os mais exaltados erguiam a bandeira do fanatismo desmedido e perverso. Eram os zelotes, sanguinários e indiferentes a tudo mais, sempre dispostos a exigir o cumprimento do mínimo dispositivo da lei antiga. Filhos expuros do farisaísmo, os zelotes uniam seus fariseus na batalha sem limite da perseguição aos gentios, ou seja, aqueles que não eram hebreus. Aos helenizantes, a todos aqueles que pretendiam desvirtuar a nação e confundir as leis. Fossem reis arbitrários como Herodes, ou procuradores tais como Marcos, Ambívio, Copônio, Ânio Rufo e outros, agora todos representados no abominável Pôncio Pilatos. Junto deles, como seus olhos e ouvidos, os ex-birros que os acolitavam e constituíam suas cortes, seus instrumentos de mando e de dominação contra os seus povos, que transitavam com os seus cultos hediondos, primitivos, politeístas, todos eles dignos de ser massacrados. Viviam entre o povo simples e os sacerdotes orgulhosos, vigiando-os na condição infeliz de seus perseguidores inclementes. Ao mesmo tempo, porque os impostos deveriam ser recolhidos para que César pudesse desfrutar do poder de imperador, conquistado nos campos de batalha, onde pereceram, através dos séculos recentes, milhões de vidas, os publicanos eram combatidos com todas as forças e isolados do relacionamento social, no qual todas as portas se lhes fechavam com absoluto desdém. Por sua vez, os galileus eram subestimados, face aos muitos dialetos e crenças que se espalhavam nas suas terras, procedentes de outros povos que por ali passavam ou que se alojaram nos seus sítios verdejantes, provindos de outros lugares. Eram normalmente gente simples e trabalhadora da terra, pescadores, mercadores, sem destaque cultural, embora amassem ao Deus único fielmente e procurassem seguir a lei e a tradição. Não se imiscuíam nas discussões filosóficas que lhes não interessavam, nem nas disputas pelas posições de destaque político, religioso ou social. Os galileus viviam relativamente felizes, conforme as possibilidades que desfrutavam. Aqui, Amélia nos fala de outros grupos sociais da época. Ela nos fala dos terríveis elotes que eram extremamente fanáticos e sanguinários e que exigiam muito, com muita força, o cumprimento da lei antiga de Moisés. Eles eram muito, digamos assim, muito próximos aos fariseus, só que ainda eram piores, porque eles eram mais fanáticos ainda que os fariseus. Além dos zelotes, existiam também os publicanos, que eram aqueles judeus encarregados de cobrar os impostos que Roma queria receber. E eles eram totalmente afastados da sociedade que os detestava, porque eles cobravam os impostos. E também existiam os galileus, que eram completamente diferentes. Era um povo muito simples, era um povo sem grande cultura, que não se envolvia na política e que, na verdade, eram de uma região, a Galileia, onde existia uma grande mistura de dialetos e de crenças espalhados lá pela terra, porque muitas outras pessoas haviam vindo morar naquela região. Então, os galileus, eles eram subestimados pelos outros judeus, mas os galileus, eles eram um povo bom e tranquilo, eles amavam ao Deus único e procuravam seguir a lei e as tradições. mas eles eram absolutamente subestimados justamente por serem desses locais mais simples, de um local mais simples e onde havia muitos dialetos, muitas misturas de culturas de outros povos que haviam acorrido àquela religião. Então, costumava-se dizer entre os judeus que nada de bom poderia vir da Galileia. Amélia traça um perfil daqueles grupos judaicos na época em que Jesus estava aqui conosco. E a gente observa que cada um deles, como ela vai comentando, dos elotes, dos publicanos, dos galileus, eles formavam basicamente, na maioria deles, aquela classe baixa, aquela classe de que normalmente ouvia mais o mestre amado. acima, a gente poderia até colocar como aqueles que estavam mais empoderados, abastados, como os fariseus, os saduceus, e basicamente abaixo todos os demais que trabalhavam para poder essa máquina funcionar, essa organização. O mais interessante é que Jesus não colocou a sua palavra, o seu verbo divino, para um grupo específico, muito pelo contrário. a sua mensagem imorredora do reino dos deuses, do reino dos céus, estava para todos, mas poucos foram aqueles que verdadeiramente se interessaram por ela. E, neste grupo dos que se interessavam, se destacam basicamente os pobres, os deserdados da sociedade. Continuemos com a nossa análise. muito próximos a eles no caminho da Judéia estavam os samaritanos, muito detestados em face da origem racial, quando foram vítimas dos assírios, que nas suas terras fincaram resistência contra os judeus de Jerusalém e se mesclaram com as mulheres, mandaram matar os homens mais velhos e as crianças e entregaram os homens válidos ao cativeiro em suas pátrias distantes. Eles nunca foram perdoados por haverem sido fruto da indecência e do pecado. Os samaritanos sequer podiam adorar no templo ao mesmo Deus, sendo repelidos porque eram considerados imundos. Era todo um caldeirão de fermento maligno que crescia sem controle no mundo subterrâneo do país e que já começava a explodir na convivência externa. Divididos os seus membros e mal vistos respectivamente. Passando serenos nesse conflito de paixões desconcertantes havia os essênios que eram estranhos habitantes das montanhas às margens do mar morto e que pregavam a abstinência aos vícios de qualquer natureza a indulgência ao arrependimento o jejum e a oração os flagícios como forma de libertação dos desejos a reencarnação como meio eficiente para a evolução do espírito. Os essênios eram humildes e mansos sábios pacíficos e pacificadores nunca se envolviam nas disputas de sabor farisaico ou político religioso. Nas diferenças existentes no povo hebreu havia também a presença dos gentios que eram todos aqueles que não fossem judeus e que vinham de regiões distantes e tentavam misturar-se nessa sociedade diferente e confusa tidos como inferiores porque não eram judeus porque adoravam estátuas alimentavam-se de carne proibida nunca seguiam as prescrições da lei a respeito do sábado que eles desconsideravam entregando-se a luxúria e a extravagância como alguns deles também o faziam e eram os seus carniceiros dominadores eles viviam em Tiro e Sidon proviam do Egito e de outras regiões da Ásia com os seus dialetos e costumes odientos os gregos de todos os matizes os perversos romanos abrangendo a imensa faixa de terra desde a Síria até ao Edom os governantes que cuidavam dos interesses de César somente interferiam nestas lutas que aconteciam vez por outra entre os grupos quando essas lutas ameaçavam a ordem social e eles então usavam de métodos tão cruéis como os próprios briguentos Amélia conceitua de forma muito magnífica o que era o cenário daquelas organizações dos grupos que compunham aquela sociedade judaica um verdadeiro caldeirão maligno de fermento maligno porque realmente cada um daqueles grupos tinham a sua particularidade as suas características e muitos deles eles mesmos não se vinham se aceitando e exatamente nesse cenário que a poetisa do evangelho nos traz o mestre amado para a divulgação da sua mensagem morredora do seu evangelho de luz e de amor para anunciar o reino de Deus e o reino dos céus e ela essa mensagem do Cristo ela vai de o contrário do que eles pensavam verdadeiramente e é exatamente nesse cenário completamente desafiador vamos colocar dessa forma que o divino pastor vai fincar as bases desse evangelho que nós conhecemos até os dias atuais vamos agora concluir a nossa leitura de hoje nesse povo dividido e odiento não havia lugar para a presença do amor nem oportunidade para os cânticos da misericórdia e da compaixão tudo era uma implacabilidade violência ciúmes intrigas perseguições e desmandos reis e governantes que por ali passaram celebrizaram-se pelo saque pela perversidade pela sorte da indiferença aos interesses nacionais e aos do povo pelos assassínios que atingiram seus palácios e os príncipes o Sinédrio e o templo de Herodes a Arquelau seu herdeiro as atrocidades foram tamanhas e um rio de sangue tão volumoso que o próprio César depois o último quando no trono após a morte do hediondo genitor o servilismo a bajulação e a vilania tinham presença garantida no mundo de então e particularmente ali em Israel não havia lugar para sentimentos humanos e somente águias corvos chacais e outras feras eram vivenciadas pelas criaturas que lhes assumiam o comportamento foi nesse clima moral e nessa cultura perversa nessa sociedade enferma e desapiedada que Jesus veio construir o seu reino natural que não houvesse lugar para ele como até o momento tem parecido não existir tais as ambições que norteiam os destinos de muitas nações e de muitos governantes das pessoas suas especulações e seus interesses com Jesus no entanto nasceram uma nova humanidade um conceito diferente de felicidade uma forma especial de vida que se vão instalando e terminarão por dominar com uma estrela da manhã que começasse radiosa no céu em sombras o período de João o Batista mas cedesse lugar ao brilho do sol que era Jesus um triunfo durante o dia é impossível deter o processo de espiritualização da humanidade e Jesus é o seu pioneiro e condutor que não para de agir a luz veio ao mundo e o mundo procurou ignorá-la mas superando as dificuldades naturais a luz que é Jesus se espraiou desde os confins da terra de um lado para o outro e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa Jesus sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 7633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus sempre a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus sempre o o o o o o o Tchau, tchau.